Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura do seminário Dialoga Brasil Agroecológico. O objetivo do evento é promover um diálogo entre o governo federal e a sociedade civil para a elaboração do segundo plano nacional de agroecologia e produção orgânica. Acompanhe. Obrigada a todos e todas. O momento é apenas de uma saudação. Quero agradecer em nome do Conceia a honra de estar aqui nesse momento tão precioso quando iniciamos um seminário que aposta e tem um compromisso no novo Brasil sustentável, baseado na agroecologia e que tem uma sinergia muito forte com a soberania, segurança alimentar e nutricional. Se formos ler com atenção as diretrizes da política, vamos ver o quanto há de inter-relação entre essas propostas de política. E num momento tão difícil no país, apostar em agendas positivas, apostar na capacidade de mudança, apostar na necessidade de assegurarmos os recursos para programas estruturantes, como é o exemplo de uma política de agroecologia, é um passo muito importante. E para finalizar, eu quero, sou aqui porta-voz de uma carta da articulação do semiárido, da ASA, uma carta assinada por pessoas da sociedade civil, de universidade, de igrejas, e eu mesma tive a honra de assinar, que é um apelo por um semiárido vivo com direito a água, soberania alimentar, e um apelo veemente para que não hajam cortes deste programa que está levando a vida digna, as condições de uma alimentação adequada e saudável para o semiárido brasileiro, e mostrando para a sociedade que a Caatinga é um lugar de vida, é um lugar da biodiversidade, da nossa sociobiodiversidade, e a convivência com o semiárido é uma construção social que nos coloca em outra página da história. Não é um lugar que nós entendemos que vá combater a falta d'água, mas é a convivência com o semiárido, a partir da visão de estoque, estoque do alimento, estoque da água, estoque da semente, e por isso tenho a honra de apresentar essa carta aos ministros que aqui estão, na certeza de que esses recursos continuarão por muitas e muitas cisternas, e pela água, o programa de uma terra, duas águas, e assim continuemos a levar a cidadania e o direito à vida e alimentação adequada e saudável no semiárido brasileiro. Muito obrigada. Para falar em nome da Marcha das Margaridas, convidamos a senhora generosa de Oliveira Silva. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de falar da satisfação que nós estamos chegando nesse momento. Apesar de toda a crise, apesar de um barco com bastante ondas querendo ser contra, a gente está navegando, eu acho que navegar é preciso, então a gente está fazendo esse papel. E acho que esse momento, ministro Rosseto, ministro Patruz, Paulo Peter, grande companheira, e Maria Emília, grande amiga, esse momento é um momento importante, porque nós estamos aqui porque acreditamos. E o Plano Nacional de Agroecologia foi um grande esforço desse governo, mas principalmente de uma sociedade civil que se encontrava marginalizada, tendo como aqueles que produzem e que estão ainda no tempo atrás, como uma agricultura atrasada, e nós conseguimos, através das nossas experiências de vida e através da confiança do governo, nós conseguimos provar que a agroecologia é possível e é uma realidade brasileira. E nós queremos continuar trilhando o caminho da inclusão, o caminho da inclusão que para nós é muito importante. Não queremos ver a agroecologia como um nicho de mercado, nós queremos uma agroecologia, uma agricultura, para que todos tenham o direito a se alimentar de uma agricultura limpa, todos tenham o direito à soberania alimentar e à segurança alimentar. E também gostaríamos, e gostaríamos também de agradecer a valorização desse governo que foi dado até o momento, a participação e a inclusão das mulheres, a valorização das mulheres. Acho que a Planapo trouxe isso, valorizar o papel das mulheres como guardiãs das sementes, como organizadoras de tecnologia, como produtora, como mãe, como terra. Porque a mulher é mãe e a terra é mãe. E a mulher sabe valorizar isso. A mulher sabe, sente as dores quando a terra é sofrida e sente alegria quando o fruto nasce. Assim, a terra também é isso. Agora, gostaríamos também de uma terra livre de agrotóxicos. Gostaríamos, e eu acho que está nas nossas metas da Planapo, a aprovação do Pronara, que foi uma das reivindicações das marchas das Margaridas, que para nós é muito importante. A presidenta se comprometeu com a gente lá com 60 mil mulheres reunidas no estádio e nós vamos cobrar isso. Nós vamos cobrar isso e não aceitamos a redução do recurso para que se implemente o Pronara. E aí, em última coisa, acho que temos que garantir as políticas para as mulheres. Acho que já foi um grande avanço. Seja a chamada de ATER para a agroecologia, que nós consideramos um grande avanço, as chamadas de ATER exclusiva para as mulheres, e aí cabe o esforço das meninas lá, da Secretaria de Mulheres, que têm tido um trabalho, que tiveram um trabalho e que continuam tendo um trabalho muito importante em acolher as nossas ideias. E queremos que isso seja valorizado. E queremos deixar, mais uma vez aqui, como o espaço é pequeno de tempo, dizer que sem as mulheres não há agroecologia. Sem as mulheres não há vida. Então, gostaria só nesse momento de agradecer e dizer que nós vamos estar durante o seminário contribuindo com o novo Planapo, o Planapo 2, contribuindo também, estamos organizados, enquanto Ana, para contribuir com a conferência de ATER, que é um espaço importante. Nós, mulheres, vamos estar lá pautando a política de ATER para as mulheres, para que ela seja melhorada. Eu acho que agora é tocar o barco, remar no mesmo sentido, mas precisa de compromisso mais claro para que a gente possa seguir. Muito obrigada. Para falar em nome da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, convidamos o senhor Paulo Frederico Petersen. Boa noite, companheiros e companheiras, ministro Rosseto, ministro Patruz, amiga generosa, amiga Maria Emília. Esse é um momento, de fato, extremamente crucial na trajetória da política de agroecologia e produção orgânica. E essa trajetória é crucial porque nós não podemos entender essa trajetória sem nos remetermos a um conjunto de evoluções institucionais que o Brasil vem passando nos últimos 20 anos no que se refere às estratégias para desenvolvimento rural, para promoção de segurança alimentar e nutricional, para garantia de direitos territoriais de povos, comunidades tradicionais, povos indígenas. que são mudanças institucionais que são fruto de uma intensa luta social de frente a um Estado que historicamente reforçou estruturas de poder oligárquicas baseadas na violência, na exclusão social, na degradação ambiental. Nesses últimos 20 anos, nós estamos conseguindo, a partir do diálogo entre o Estado e a sociedade, inovar institucionalmente. E eu diria que talvez um marco importante nessa inovação foi o próprio reconhecimento da agricultura familiar como uma categoria social, uma categoria econômica, portadora de várias promessas para o conjunto da sociedade brasileira. A agricultura familiar nunca foi reconhecida oficialmente. Esse simples reconhecimento e a criação de instituições dentro do Estado de espaços específicos para tratar da agricultura familiar em toda a sua diversidade sociocultural e econômica, ela foi uma grande conquista. Uma conquista, e essa foi a forma como o próprio Estado brasileiro, e, sobretudo, desde 2003, encontrou para inovar institucionalmente dentro de um Estado que ainda mantém o apoio ao agronegócio. Quer dizer, então você criar um nicho e a criação do próprio MDA, quer dizer, uma grande inovação institucional que a gente reconhece que foi a partir exatamente dessa possibilidade de criação de alguns espaços, alguns nichos institucionais, e nesse diálogo com a sociedade foi possível criar um conjunto de políticas públicas que nos trouxeram até aqui. E é nesse movimento que surge a política de agroecologia. Nós não podemos entender a política de agroecologia fora dessa trajetória histórica. Jamais teria sido possível nós entendermos a oficialização da agroecologia como um enfoque para o desenvolvimento rural, para a promoção da segurança e soberania alimentar, se nós não tivéssemos criado e dialogado e criado os espaços de diálogo. Quer dizer, no momento em que o governo e o Estado brasileiro reconhecem, inclusive em lei, a existência da agricultura familiar e um conjunto de políticas são implementadas, quer dizer, esse processo de aprimoramento contínuo de políticas específicas para a agricultura familiar, porque, inclusive, no início, logo no início da criação do PRONAF, existia uma certa ideia que permanece muito vigente até o dia de hoje, da ideia de que a agricultura familiar tem que se tornar um grande empresário, competir nos grandes mercados, exatamente inviabilizando aqueles potenciais, aquelas qualidades que a agricultura familiar e os povos e comunidades tradicionais têm a desempenhar em benefício do conjunto da sociedade brasileira, que não é só a de produzir alimentos, a visão produtivista, produzir em quantidade, produz, além de produzir quantidade, produz qualidade, produz diversidade, e faz isso dinamizando economias rurais, faz isso gerando postos de trabalho, faz isso criando uma relação positiva com os ecossistemas, conservando a biodiversidade, conservando os recursos hídricos. Então, é uma agricultura multifuncional, e essa multifuncionalidade e essas qualidades potenciais da agricultura familiar e dos povos tradicionais precisa de um enfoque para que seja desenvolvido. Esse enfoque chama-se agroecologia. Sem um enfoque que vá em diálogo, a lógica de existência da agricultura familiar e camponesa, um enfoque econômico, que não está baseado nos fluxos de commodities, se você sempre tentar inserir a agricultura familiar, e a nossa história brasileira ensina isso, não estou falando em tese, estou falando do que a história e as estatísticas nos mostram, que a agricultura familiar, sempre que conduzida a funcionar como elo subordinado ao agronegócio, ela passa a depender cada vez mais dos subsídios públicos, porque ela não consegue subsistir. E aquelas múltiplas funções positivas, elas deixam de existir. Então, é aí que surge a política de agroecologia, e é assim que nós vemos o papel e o lugar de uma política de agroecologia. Nós precisamos alargar. Então, a agricultura familiar foi uma grande conquista, e esse conjunto de políticas. Nós estamos num momento, quer dizer, e esse conjunto de benefícios potenciais, a agricultura familiar, ela é capaz de responder de forma integrada um conjunto de desafios que estão na ordem mundial de debate. Questões ambientais, questões de geração de emprego, combate à pobreza, a questão das mudanças climáticas, a agenda internacional, ela está mobilizada para uma série de questões que não serão enfrentadas uma a uma. A gente precisa de enfoques que integrem as soluções. E é por isso que o Brasil hoje é reconhecido internacionalmente como um país que introduziu e inovou no campo da agricultura familiar. E é por isso que o Brasil hoje é reconhecido como um país que inovou por ter criado a política de agroecologia. O mundo inteiro está de olho no Brasil. Pelo que o Brasil tem a propor, pelo que o Brasil tem a inovar. Nós estamos recebendo... Ano passado foi o ano internacional da agricultura familiar. O Brasil foi um país de ensinamento. Seja porque nós acertamos, seja porque nós não acertamos. Porque nós estamos também no processo de desenvolvimento. Esse ano, nós recebemos aqui o simpósio de agroecologia, o simpósio latino-americano da FAO. Vai ocorrer na África, vai ocorrer na Ásia, e está todo mundo de olho no que se passa no Brasil. Por quê? Porque nós estamos num caminho institucional de avançar. Mas esses avanços, eles não se fazem sem resistências. Porque aqueles mesmos que não reconheciam e que continuam reconhecendo a agricultura familiar como ator social determinante no enfrentamento desse conjunto de crises, eles, hoje mesmo, na Folha do Estado de São Paulo, nós vemos um desses ideólogos dizendo, se negam a falar em agricultura familiar. É a pequena produção, e que só tem saída a pequena produção pelo caminho da integração aos grandes complexos agroindustriais. Insistem nisso. Esses ideólogos estão dentro do Estado também. Então, da mesma forma como nós avançamos, avançamos no sentido de construir um caminho, nós vivemos, e por isso o momento crítico que nós estamos vivendo, um sério risco de desconstrução. Não é um risco de desconstrução da política de agroecologia se tomada isoladamente. É um risco de desconstrução institucional mais amplo. Nós temos 20 anos de aprendizado entre Estado e sociedade civil de construção de caminhos possíveis. Segundo o Planapo, a nossa expectativa é de dar um grande salto de qualidade. E, agora, esse grande salto, ele está ameaçado. Nós estamos num momento que nós temos que, sim, celebrar nossos avanços, mas nós temos que alargar. E tem várias evidências. Ontem mesmo, no Conselho, Maria Emília, nós debatimos sobre o PAA. Debatimos sobre o PAA. O PAA é um dos exemplos. O PAA e o próprio PNAD é um dos exemplos de uma formatação política que proporcionou exatamente o exercício, essa articulação intersetorial. É uma política de segurança alimentar, de desenvolvimento rural, que tem impacto na cultura, tem impacto na biodiversidade, no meio ambiente. Esse tipo de arranjo institucional é que nós estamos construindo e que nós não podemos perder. Ontem, o que nós discutimos? Em nome da transparência que todos nós, pública, que todos nós aqui somos defensores e sempre fomos do controle social, o PAA está sendo desconstituído. A carta da ASA, que foi entregue aqui agora, é mais uma evidência. Nós temos um programa que a sociedade civil e o Estado juntos trabalharam, construíram uma solução. Hoje, o ministro Patruz agora mesmo falava comigo ali sobre o Ceará. Não é isso? Atravessou um período de seca enorme. Nós não vemos os efeitos que nós vimos anos atrás. Esse é um Brasil que está sendo reconstruído. O semiárido está mudando a cara. O semiárido está mudando a cara. E por que está mudando a cara? Está mudando a cara porque a sociedade civil teve a capacidade de propor, de inovar, de alugar com o Estado. O Estado acolheu, foi achando os arranjos institucionais e hoje, o que a ASA, junto com o governo brasileiro, faz? Está mudando a cara do semiárido. Mas essas inovações, os núcleos de agroecologia, que vai renovando a forma de fazer, entender a pesquisa, o ensino, a extensão, são inovações extremamente positivas e que nós não podemos perder. Mas quais são as características dessas inovações? Primeiro, elas nascem do aprendizado social, da experiência social. Elas não nascem da cabeça de brilhantes intelectuais e nem de escritórios. Elas nascem da experiência. Essas experiências, e a partir da capacidade da sociedade civil de identificar, sistematizar e propor e o governo acolher e nós acharmos os caminhos, é que as políticas vão nascendo. Assim foi com o PAA, assim foi com o P1MC, assim foi com o P1+, está sendo com o núcleo de agroecologia e outras políticas. Então, e essas políticas, além disso, da sua origem, elas ensinam outra coisa. Que a sociedade civil não só é capaz de propor, mas ela é capaz de executar junto, com controle social, com muito mais qualidade, ajustando as especificidades dos territórios e não aquelas políticas descendentes que chegam formatando e negando as especificidades dos territórios, que é um princípio básico da agroecologia. É pensar o desenvolvimento a partir das capacidades, dos potenciais humanos, ambientais de cada ecossistema. Então, esse é o nosso caminho, nós estamos trilhando. Estamos trilhando. mas as ameaças, citei o caso aqui do PAA, que nós ontem debatemos, a possibilidade de enfrentar o que nós chamamos de desmonte, não desmonte do PAA, o PAA continua existindo, mas a modalidade e a forma de fortalecer o tecido associativo está sendo enfraquecido. O caso, outra evidência disso, quando a gente tem a notícia de que o Ministério da Agricultura cria uma Secretaria de Inclusão e a Imobilidade Social meio que conflitando as atribuições administrativas com o próprio MMDA e o MDS, isso nos preocupa. Nos preocupa. Por que nós não estamos aprendendo com a própria experiência institucional nossa quando o Ministério da Agricultura incorpora a ideia da agricultura urbana? Por que? Vamos discutir esse tipo de situação. Então, nós temos que assegurar o que nós conquistamos e ir alargando. Esse é o caminho que nós temos que fazer. Esse momento é um momento extremamente que todos nós estamos bastante apreensivos. Nós não podemos entender que em nome do ajuste fiscal essas conquistas sejam prejudicadas. O MDA seja prejudicado. O P1MC, o P1+,2 seja prejudicado. Enquanto esse tipo de iniciativa inovadora vai construindo proposições e caminhos para o conjunto da sociedade, não é só para a agricultura familiar, nós vemos que o agronegócio continua. Haja visto aí o plano da Mapituba. Haja visto aí todo o investimento em pesquisa na área de biotecnologias que são exatamente programas que vão inviabilizando a possibilidade da agroecologia. Então, a ideia nossa, e essa é uma discussão que nós sempre fazemos na Senapo, é que a não possibilidade de convivência. Não é possível construir esse discurso da convivência entre a perspectiva da agricultura familiar camponesa e o grande agronegócio. A gente precisa superar esse desafio. Então, um dos grandes elementos de promoção da agroecologia é colocar restrições ao agronegócio. É daí que nasce a necessidade de um pronara. É por isso que nós fazemos tanta questão que um pronara, e nós precisamos que esse pronara seja anunciado ainda na vigência do primeiro plano nacional de agroecologia, porque esse foi o compromisso. Então, nós precisamos desses atos, porque esses atos é que demonstram que esse caminho entre o diálogo da sociedade civil com o Estado, ele é fecundo, e nós temos que enfrentar essa onda conservadora que vem tentando inviabilizar esse caminho a partir da continuidade desse debate. Então, o nosso seminário, ele traz essa mensagem, e nós estamos com muita expectativa de sair desse seminário com a proposição que seja acolhida pelo conjunto dos ministérios. Obrigado. Para falar em nome do ministro do Desenvolvimento Agrário, MDA, convidamos o senhor ministro Patrus Ananias. Boa noite. Eu quero inicialmente saudar todas as pessoas aqui presentes, os participantes, deste evento, saudar aqui o nosso companheiro, ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, nosso querido companheiro Miguel Rosseto, saudar a nossa companheira Maria Emília Pacheco Lisboa, presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselha, saudar o companheiro Paulo Federico Petersen, da Associação Brasileira de Agroecologia e membro da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, Sinapo, saudar a nossa companheira generosa de Oliveira Silva, representante da Marcha das Margaridas e membro da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, saudar Karen Fredrich, representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, saudar nosso amigo, parceiro José Caetano Menchilo, presidente da Fundação Banco do Brasil, saudar o presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, onde que ele está aqui? Nosso companheiro, oi? Nosso companheiro, levanta aí, Paulo Guilherme Cabral, é o nosso presidente da ANATER, indicado pela presidenta Dilma quando nós lançamos no dia 22 de junho o Plano Safra da Agricultura Familiar, saudar o secretário executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CONDRAF, nosso companheiro Rodrigo Amaral, eu não estou vendo o Rodrigo, eu sou míope, ah, mas está lá atrás também, é. saudar o secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Bem Ambiente, M.A. o Carlos Guedes, foi superintendente do INCRA, nosso companheiro, saudar também com muito carinho o diretor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, nosso companheiro Valdir Stunfi, saudar a nossa secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Maria Fernanda Coelho, a pessoa da nossa secretária executiva, eu quero saudar todas as demais pessoas que integram a nossa equipe no Ministério do Desenvolvimento Agrário, só vou abrir uma exceção para fazer aqui uma menção também a uma pessoa da nossa equipe, que é a Célia Watanabe, que é a diretora de políticas para as mulheres rurais e quilombolas do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Célia mandou inclusive uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, Célia, porque a minha relação com os papéis é absolutamente, ó, achar eu que no chão aqui, vamos ver, não, aqui não está também não, aqui também não está, é, não vou achar, podia, a relação com os papéis realmente é terrível, viu, os papéis brincam com a gente, eles aparecem, eles fazem, mas a Célia mandou mensagem, dizendo o encontro, né, está tendo, e afirmando uma coisa, por isso que eu mencionei, dizendo que sem feminismo, não há agroecologia, é, então essa, esse registro, esse registro da mensagem da Célia, eu guardei bem, né, agora, eu quero também, já que eu não achei a Célia, agora o Papa Francisco eu achei, é, é, ele é mais, achei a Célia aqui dentro, está aqui presente, boa noite, ministro, hoje pela manhã, as mulheres rurais do movimento agroecológico, estiveram reunidas para avaliar o Planapo 1, e discutir as propostas para o Planapo 2, uma ótima reunião, com a participação de mulheres de todo o país, mote da reunião, sem feminismo, não há agroecologia, a nossa DPMR, esteve presente na construção do espaço, abraço, abraço, Sérgio Watanabe. Agora, não está lida aqui a mensagem, agora, gente, eu sempre acho, quando nós falamos de questão da agroecologia, eu vou falar um pouquinho mais aqui, mas eu quero começar com o Papa, porque nós conseguimos um grande aliado, tanto na questão ambiental, na questão da agroecologia, como na questão social, na questão dos pobres, na justiça social, na questão do apoio vigoroso à agricultura familiar, e na reafirmação de um princípio solene que está nas constituições do Brasil desde 1934, de forma muito vigorosa, enfática, reiterada, na Constituição de 5 de outubro de 1988, que é a Constituição em vigor no Brasil, a Constituição cidadã, segundo o presidente da Assembleia Constituinte, o saudoso deputado Ulisses Guimarães, o Papa reafirma de forma vigorosa esse princípio que remonta às origens da tradição cristã, o princípio da função social, da propriedade e das riquezas. O direito de propriedade deve estar sempre adequado, se não subordinado às exigências superiores do direito à vida, da dignidade humana, do bem comum, do projeto nacional. Se nós vivemos em comum unidade, se nós vivemos em sociedade, se nós somos sócios desses espaços comuns, locais, regionais, estaduais, nacional e até mesmo a dimensão planetária, a dimensão da humanidade, é claro que nós temos que partilhar de uma maneira justa, solidária, racional, adequada, os bens que, segundo a tradição cristã, segundo os padres da igreja, no século I, no século II, modularam esse princípio com uma afirmação muito simples. Deus destinou os bens da Terra a todos os homens. E nós diríamos hoje a todos os homens e a todas as mulheres. Mas eu vou ler aqui para vocês, rapidinho aqui, algumas passagens que eu marquei. Primeiro, a questão dos agrotóxicos. adoecem, por exemplo, por causa, ele está falando da questão do princípio. Existem formas de poluição que afetam diariamente as pessoas. A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, principalmente dos mais pobres, e provocam milhões de mortes prematuras. adoecem, por exemplo, por causa da inalação de elevadas quantidades de fumaça produzidas pelos combustíveis utilizados para cozinhar ou aquecer-se. A isso vem juntar-se a poluição que afeta a todos, causada pelo transporte, pela fumaça da indústria, pelas descargas de substâncias que contribuem para a acidificação do solo e da água, pelos fertilizantes, inseticidas, fungicidas, pesticidas e agrotóxicos em geral. Na realidade, a tecnologia que, ligada à finança, pretende ser a única solução dos problemas, é incapaz de ver o mistério das múltiplas relações que existem entre as coisas e, por isso, às vezes, resolve um problema criando outros. Um pouquinho aqui na frente aqui. Dá vontade de ficar. Está lendo mais coisas, mas marquei aqui umas coisas mais. Olha que bonito, não é, gente? Entretanto, não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais recursos exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si mesmas. por exemplo, muitos pássaros e insetos que desaparecem por causa dos agrotóxicos criados pela tecnologia são úteis para a própria agricultura e o seu desaparecimento deverá ser compensado, então, por outra intervenção tecnológica que possivelmente que possivelmente trará novos efeitos nocivos. A cadeia perversa, não é? Do uso abusivo dos agrotóxicos. Mas, contemplando o mundo, damos-nos conta de que este nível de intervenção humana, está falando dos agrotóxicos e congêneres, este nível de intervenção humana, muitas vezes, ao serviço do sistema financeiro e do consumismo. Ok, chegou. Três pontinhos, né, gente? Para ficar pensando em você, mas... Tem mais aqui agora sobre os transgênicos. Sobre a questão dos transgênicos, o Papa é mais cuidadoso, mas ele invoca pelo menos três vezes na encíclica o princípio da precaução. Então, é importante pegar aqui uma... Um pouquinho antes aqui. Ele fala, é difícil emitir um juízo geral sobre o desenvolvimento de organismos modificados geneticamente. Os riscos nem sempre se devem atribuir à própria técnica, mas à sua aplicação inadequada ou excessiva. Na realidade, muitas vezes, as mutações genéticas foram e continuam a ser produzidas pela própria natureza. E mesmo as provocadas pelo ser humano não são um fenômeno moderno. a domesticação de animais, o cruzamento de espécies e outras práticas antigas e universalmente seguidas podem incluir-se nessas considerações. Mas, mais à frente, ele diz, mas, na natureza, esses processos têm um efeito, têm um ritmo lento que não se compara com a velocidade imposta pelos avanços tecnológicos atuais, mesmo quando estes avanços se baseiam num desenvolvimento científico de vários séculos. Há dificuldades importantes que não devem ser minimizadas. Em muitos lugares, na sequência da introdução dessas culturas, estamos falando das sementes transgênicas, constata-se uma concentração de terras produtivas nas mãos de poucos, devido ao progressivo desaparecimento de pequenos produtores, que, em consequência da perda das terras cultivadas, se viram obrigados a retirar-se da produção direta. Os mais frágeis deles tornam-se trabalhadores precários e muitos assalariados agrícolas acabam por emigrar para miseráveis aglomerados nas cidades. A expansão dessas culturas destrói a complexa trama de ecossistemas, diminui a diversidade na produção e afeta o presente ou o futuro das economias regionais. a dependência agrava-se quando se pensa na produção de sementes estéreis que acabam por obrigar os agricultores a comprá-las de empresas produtoras. Mais à frente, é preciso assegurar um debate científico e social que seja responsável e amplo, capaz de considerar toda a informação disponível e chamar as coisas pelo seu nome. É necessário dispor de espaços de debate onde todos aqueles que poderiam de algum modo ver-se direta ou indiretamente afetados, agricultores, consumidores, autoridades, cientistas, produtores de sementes, populações vizinhas dos campos tratados e outros tenham possibilidade de expor as suas problemáticas ou ter acesso a uma informação ampla e fidedigna. A questão dos organismos geneticamente modificados, que eles chamam de OMGS, é uma questão de caráter complexo que requer ser abordada como olhar abrangente de todos os aspectos. Isso exigiria pelo menos o maior esforço para financiar distintas linhas de pesquisa autônoma e interdisciplinar que possam trazer nova luz. Então, eu acho que nós estamos com um bom aliado, viu, gente? Eu preciso divulgar aí, assim, eu tenho feito a minha parte. Todo canto que eu vou, eu falo dessa encíclica, já dei umas 15 de presente, porque eu acho que nós que lutamos pela agricultura familiar, pela função social da propriedade e das riquezas, pelo desenvolvimento das comunidades e populações tradicionais, pela agroecologia, nós temos aqui uma boa referência para nos contrapormos aos fundamentalistas que não querem nenhum tipo de discussão e colocam as questões dos agrotóxicos e das sementes transgênicas como se fosse uma conquista científica irreversível. Quem se coloca contra seriam os porta-vozes do atraso, aqueles que não querem avançar. Então, nós temos aí um desafio, que é um desafio importante, é bom que o Valdir Espon seja aqui, porque a Embrapa pode ajudar muito pelo acúmulo que tem. Nós precisamos trabalhar na linha de produzir alimentos saudáveis, mas em quantidade também, para garantir a sustentabilidade das agricultoras e dos agricultores familiares e para garantir a segurança alimentar da população brasileira, consolidando a grande conquista que nós tivemos no ano passado, em 2014, quando a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome, mostrando ao Brasil e o mundo que o fome zero deu certo e que nós estamos zerando a fome e a desnutrição no Brasil. Por falar nessa conquista do ano passado, gente, vou conversar um pouquinho com vocês aqui agora sobre as viagens que eu tenho feito. Cheguei de viagem agora, estou vindo lá do norte, do Espírito Santo, de um território, estou lá desde segunda-feira. Essas viagens são viagens de três, quatro dias, já estive no Maranhão, no Ceará, uma viagem mais rápida no Rio Grande do Sul, agora no Espírito Santo, a gente vai ver, de perto, as pessoas me perguntam, a imprensa me pergunta, você veio trazer alguma obra, veio trazer, não, eu vim conhecer, visitar os assentamentos, os acampamentos, os espaços da agricultura familiar, os quilombolas, os territórios indígenas, conversar com as pessoas, com as entidades, com os movimentos sociais ligados ao desenvolvimento da agricultura familiar, da agroecologia, da reforma agrária, conhecer os territórios, conversar com as lideranças locais, regionais, enfim, com as pessoas, e poder levar uma boa notícia, a gente leva também. Então, nós estamos também aproveitando para apresentar o plano safra, nas suas especificidades locais. Porque essa foi uma grande conquista que nós tivemos, não é, gente? No dia 22 de junho, vou lembrar isso bem, a presidenta Dilma lançou aqui no Palácio, foi uma festa bonita, o plano safra da agricultura familiar, com avanços importantes. 20% a mais nos recursos do Pronarfe, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, chegamos a quase 29 bilhões, para seis atos, 28,9 bilhões. 2002, 2003, os recursos do Pronarfe eram de 2 bilhões, ministro Miguel, 2 bilhões. 2015, 2016, nós estamos batendo na casa dos 29 bilhões, reafirmamos o compromisso com o cooperativismo, com a agroecologia, e a agroindústria, avançamos a questão sanitária do Suasa, da agricultura familiar, mantivemos os juros abaixo da inflação, juros basicamente negativos, a presidenta Dilma anunciou o presidente da ANATER e nos deu uma belíssima tarefa, apresentarmos a ela uma proposta concreta para assentarmos as famílias acampadas no território nacional em condições dignas. E nós já cumprimos a nossa tarefa, já está nas mãos da assessoria mais direta da presidenta, a nossa proposta para a consolidação da ANATER e para a consolidação, para assentarmos em condições dignas as famílias acampadas no Brasil, avançando na questão da reforma agrária. Eu estava dizendo das minhas viagens, a gente hoje liga a televisão, ouvir alguns jornais, ouvir o rádio, a gente tem a impressão que o Brasil está acabando. É fim de festa. Eles colocam como se fosse verdade uma coisa absolutamente agressiva ao Brasil que está aí num jornal estrangeiro, se não me falo a memória, é Financial Times, dizendo que se o Brasil fosse um ser humano e estava em estado terminal. Mas o que é isso? Isso é uma agressão ao povo brasileiro, nós somos a sétima economia do mundo, nós somos um grande país, a brava gente brasileira, nós somos um país continental, com extraordinárias possibilidades de produção agrícola, condições climáticas favoráveis, as maiores reservas hídricas do mundo e a gente vai andando pelo território nacional, a gente sente que o Brasil é muito maior do que a crise que alguns setores estão inflando nesse momento aqui na pátria brasileira. a gente vai no Nordeste, por exemplo, que é muito parecido com a minha região, o Norte do Espírito Santo também, eu sou do Norte de Minas, do Vale de Aquitinhonha, chove pouco, características climáticas muito parecidas com o Nordeste, lá na minha terra em Bocaiúva, se chover 30 dias sem parar, não chove não, infelizmente, mas se chover uns dias sem parar, o povo fala, o tempo bom, Deus lembrou de nós, oh beleza, ninguém fala mal da chuva, porque ela é rara mesmo, quando ela vem, a gente vai no Ceará, Sertão do Ceará, o território chama Sertão Central, quatro anos de pouca chuva, não tem um retirante, não tem mais os retirantes, aquelas multidões famintas, nas ruas, nas estradas, clamando por um prato de comida, pessoas, famílias, comunidades inteiras que tinham que abandonar suas terras, não, as pessoas estão lá, quando o presidente Lula falou que ia fazer um milhão de cisternas, da mesma forma que o fome zero, foi objeto de muita gozação, muita pilhéria, essa elite brasileira perversa, esses setores que não querem que o Brasil dê certo, a gente vai lá agora um milhão e duzentas mil cisternas, o povo tem água, eu que fui criado na roça, que entendo um pouco de agricultura, fiquei encantado de ver uma vaca gir, girolanda, no sertão do Ceará, dando trinta litros de leite e feijão irrigado em pleno tempo da seca no sertão do Ceará. É claro que nós temos dificuldades e precisamos enfrentá-las, a questão das mulheres, a questão dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas, o país tem muita estrada pela frente, nós estamos aqui para enfrentar isso, aqui são as pessoas de bem, o que nós temos de melhor no Brasil, gente que sai de casa, que abre mão dos seus afazeres pessoais, familiares, para vir aqui participar de uma discussão que diz respeito ao nosso país e às crianças do futuro. A questão ecológica é um compromisso com as gerações futuras, então eu quero parabenizar vocês, prestar minha homenagem e coração por vocês estarem aqui, dando essa contribuição ao nosso país, e o país são vocês, somos nós, que estamos lutando aqui para que os netos, os nossos netos e os netos, os nossos netos, têm uma pátria digna, nós não podemos aceitar esse pessoal colocando na cabeça da gente aquilo que o escritor Nelson Rodrigues chamava o nosso complexo de vira-lata, nós não podemos aceitar que eles iam nos colocar um sentimento de que nós somos um povo incapaz, incapazes são eles, que não assumem o Brasil como sendo o seu território, a sua pátria. Então, então eu fico assim, claro que tem problema, às vezes você vê tanta coisa boa acontecendo, aí você vai ligando mais, milhões de pessoas que saíram da pobreza extrema, programas vitoriosos como Bolsa Família, tanta coisa, tem dificuldades, mas avançamos com o Pronaf, com o PAA, uma coisa é você enfrentar os desafios no caminho, outra coisa é não ter começado, nós começamos, estamos na estrada. Aí você lembra, um milhão e quinhentos mil jovens pobres na universidade, por conta do ProUni, FIES, todas as regiões, que vai do país, cidades com mais de 40, 50 mil habitantes, tem um instituto tecnológico, de nível médio, de nível superior, que o povo chama carinhosamente de escolas técnicas. Os nossos institutos federais de educação tecnológica, o povo traduz, são as nossas, essas escolas técnicas para o Brasil inteiro, os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma criaram mais escolas técnicas do que em toda a história da República. Então, passar essa ideia de que o país está acabando, não podemos aceitar. Então, eu vim cá hoje, dá esse recado também, abri o meu coração, preparei uma fala ali toda sobre a questão ecológica, mas de repente, deu uma guinadinha, que o Papa fala por mim, nessa questão ecológica, tem uma parceria boa, mas eu queria terminar, fica para a gente, mas eu queria terminar dizendo isso, sabe gente, na verdade, eu estou aqui prestando, vou falar dessas viagens, que me fazem um bem enorme, sabe, me fazem um bem enorme, a gente constata que o Brasil é muito maior e que nós vamos superar as dificuldades, nós estamos na estrada, nós superamos tantas, nós superamos a ditadura, nós não nos curvamos aos desafios da história, não, nós estamos aqui para construir a pátria que nós queremos e merecemos, eu termino prestando homenagem a vocês, quando eu olho aqui, um público majoritariamente de mulheres, por isso esteticamente muito mais bonito também, quando eu vejo assim, pessoas, mães, filhas, né, trabalhadoras, pensadoras, que saem das suas cidades, saem das suas casas e vêm para cá para dar a sua contribuição ao Brasil, é porque, como diz um conterrâneo meu de Bocaiúva, quando ele tomava umas cachaçinhas a mais, ele tomava cachaçinha e falava assim, eu estou no rumo, eu estou no rumo, nem sempre ele estava muito bem no rumo não, né, mas em relação a nós aqui, em relação a nós, olhando para vocês, com esse Brasil imenso, com esses sertões brasileiros que eu estou vivendo e que estão inundando o meu coração, eu penso que nós podemos dizer juntos, nós estamos no rumo, nós vamos construir a pátria que os nossos filhos querem e merecem, muito obrigado e muitas e boas energias para nós nesse encontro. Registramos a presença do senhor Pedro Ivo Seba Ramalho, adjunto do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Para falar em nome da Secretaria-Geral da Presidência da República, convidamos o senhor ministro Miguel Rosseto. Um boa noite a todos vocês. Uma saudação carinhosa, Maria Emília. Boa noite a todos vocês, todas essas ditadoras e ditadores que vêm fazendo história no nosso país. Oi. Ali. Alô. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Uma alegria enorme compartilhar com vocês esta abertura deste grande seminário em que vocês, nos próximos dias, vão aprofundar o nosso planejamento estratégico para essa grande política de produção agroecológica e produção orgânica para o nosso país. Saudar os meus amigos aqui de Cadeira, a Maria Emília. Eu tinha dado um abraço para a Maria Emília, em todas as amigas, os amigos do Conselho, que com a sua liderança consolidaram esta experiência tão espetacular, tão brasileira, que vem construindo essas vitórias civilizatórias importantes e fazendo o nosso país essa grande nação, o ministro Patrus fez referência aqui, que justifica a luta de mais de uma geração. País que acabou com a fome secular do seu povo e o Conselho foi uma liderança e é uma liderança nesta grande luta civilizatória. Nós parabéns para ti, viu, Maria Emília? Meu amigo, um grande abraço em teu nome a todas as nossas organizações da sociedade civil. Francisco, Paulo, nós estamos com vários franciscos aqui nos iluminando, não é? Em teu nome abraçar todas essas associações da sociedade civil que estão aqui conosco e que tem participado tanto, com tanta dedicação da formulação e da execução dessas políticas em todo o nosso país e tem ajudado muito a nossa reflexão sobre esta agenda da agroecologia no nosso país. Generosa nossa amiga que traz para esta noite a beleza do lilás, das marchas, das margaridas que encantaram tanto a todos nós aqui em Brasília que cumpriram um papel tão importante do ponto de vista da luta das mulheres, da recuperação da memória e do resgate do respeito à luta da Margarida Alves para todos nós e cumpriram um papel e cumprem um papel tão importante que é um papel do nosso povo, do povo brasileiro em preservar a democracia conquistada no nosso país. quando alguns falam em menos direitos em menos democracia as mulheres rurais vieram a Brasília e disseram nós não queremos menos democracia nós queremos mais democracia nós não queremos menos direitos nós queremos mais direitos ao povo trabalhador ao povo brasileiro e parabéns portanto ao papel que vocês tiveram tão bonito aqui no nosso Brasil. Patrus, nosso ministro companheiro abraçar a tua luta te cumprimentar toda a equipe do MDA Maria Fernanda está aqui saudar a nossa equipe da Secretaria Geral o secretário Laldemir que está ali enfim toda a nossa equipe do MDA da Secretaria Geral que está aqui todos os ministérios que estão aqui conosco Banco do Brasil Embrapa Anater que está aqui todos os nossos ministérios que compõem a nossa comissão o secretário Guedes aqui do nosso Ministério do Meio Ambiente falando em nome da ministra Isabela que está aqui conosco enfim é uma alegria participar disso é uma alegria por conta de uma conquista de três anos chegarmos com esta grandeza aqui neste seminário chegarmos com esta experiência acumulada nesses três anos de primeiro planar três anos 13 a 15 três anos do nosso plano nacional de agroecologia acumularmos tanto consolidarmos aquilo que talvez seja um dos maiores patrimônios nossos das maiores tecnologias sociais nossas que é exatamente esta forma de construção das nossas políticas públicas eu queria fazer referência a isso eu carrego um orgulho muito grande de compartilhar com vocês essa experiência de mudanças do nosso país mudanças verdadeiras que vão transformando esse país e transformando o nosso país numa grande nação com tantas políticas públicas inovadoras tantas políticas que vem construindo a igualdade no nosso país tantas políticas que vem construindo a cidadania no nosso país estamos superando a desigualdade social desigualdade regional mas um dos temas mais caros para todos nós e que esta forma de construção das nossas políticas públicas é um dos maiores patrimônios e uma das maiores tecnologias sociais e democráticas que nós estamos construindo estarmos aqui juntos governo sociedade civil construindo de uma forma democrática aberta verdadeira o nosso futuro é uma conquista extraordinária da democracia e do nosso país e esta forma dialogada esta forma respeitosa onde nós sabemos compartilhar as nossas diferenças sabemos escutar e compartilharmos o conjunto das contribuições das várias experiências regionais setoriais que chegam até esses encontros coletivos é uma vitória extraordinária da democracia brasileira e é esta forma de fazer política inovadora não autoritária não burocrática não centralizadora que é capaz de pensar e olhar todos os nossos grandes territórios de todo o nosso país e construir essas mudanças em todas as regiões municípios do nosso país e permitir que todos os brasileiros que todas as brasileiras possam pertencer e ser agentes desse grande processo de mudança eu acho que esse é um patrimônio extraordinário por isso nós estamos alegres felizes compartilhando este momento tão importante tão simbólico para todos nós aqui nós que temos nos encontrado tanto nesse país afora temos conhecido novas formas de participar eu quero fazer aqui a divulgação dessa grande ferramenta chamada Dialoga Brasil que logo logo vai receber os grandes programas da agroecologia da agricultura familiar da reforma agrária para permitir que milhões de brasileiros possam conhecer os nossos programas e possam compartilhar com as novas propostas os grandes programas que nós estamos vendo vão todos vocês a esta página dialogabrasil.gov.br acompanhem os nossos programas participem da construção das políticas exclusivas vocês vão encontrar lá agora todas as agendas da saúde educação segurança redução da pobreza e cultura e vamos entrar agora com os novos programas e ao lado das nossas conferências dos nossos conselhos dos nossos encontros nós vamos ter mais e mais oportunidade de participar e de conversar sobre essa grande agenda do mudante do nosso país eu quero dizer que esta é uma forma muito cara para todos nós nós queremos que esse seminário que vai pensar o futuro a partir da experiência adquirida a partir da prática exercitada por todos nós nós saímos dessa experiência planejando um futuro incorporando novas agendas novos temas para consolidar o nosso grande programa de futuro na produção agroecológica e orgânica do nosso país nós avançamos avançamos no crédito avançamos na assistência técnica avançamos na pesquisa avançamos instrumentos de comercialização vamos aprofundar isto aqui vamos ampliar a nossa relação com os nossos territórios vamos incorporar cada vez mais as culturas e os saberes populares dos nossos territórios vamos estimular cada vez mais a boa pesquisa da Embrapa de tal forma que uma forma de produção agroecológica seja de fato cada vez mais uma extensão e uma expansão de um modo de produção agropecuária em todo o nosso país e não como vários colocaram um pequeno nicho ou uma forma de produção à margem de um grande processo de produção no nosso país os países os governos as sociedades em alguns países caminham agora para Nova York nos Estados Unidos num grande encontro das Nações Unidas em que vai conclamar um chamamento para compromissos em relação ao futuro a partir dos grandes objetivos para um desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos nós que saímos de uma experiência vitoriosa nos objetivos do milênio que fomos capazes de colaborar com o esforço planetário de superação da miséria da pobreza da exploração da discriminação nós que nos orgulhamos tanto de termos superado esses elementos de pobreza de exclusão no nosso país e passos importantes vamos a Nova York liderados pela presidenta Dilma renovando os nossos compromissos com o planeta com a sociedade mundial de trabalharmos para a execução de grandes objetivos para avançarmos numa estratégia de desenvolvimento sustentável do ponto de vista humano do ponto de vista da natureza para o nosso planeta inteiro e um dos temas centrais é a produção sustentável todas elas um dos temas centrais que organiza essa agenda de futuro agora no final do mês de setembro será exatamente os compromissos com a produção sustentável e bem por isso esta agenda do que estamos falando aqui é uma agenda do futuro rigorosamente falando a agenda do futuro é uma agenda sustentável e nesta agenda sustentável a produção agroecológica é prioridade absoluta para todos os países e a prioridade para o nosso país eu queria cumprimentar todos vocês pelo trabalho desenvolvido até agora nossos companheiros e companheiras do governo das organizações sindicais dos movimentos sociais todos que estão aqui compartilhando esta experiência e renovando esse compromisso neste nosso grande seminário nacional nesse nosso grande encontro de um Brasil agroecológico e sustentável que todos nós queremos um abraço a vocês bom seminário obrigado essa foi a abertura do seminário Dialoga Brasil Agroecológico o objetivo promover um diálogo entre o governo federal e a sociedade civil para a elaboração do segundo plano nacional de agroecologia e produção orgânica o plano é o principal instrumento de orientação para políticas de desenvolvimento rural sustentável continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal sarà o 있다 em Pmc um avô o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto